Música Bem-vindos ao Machuco do Press Special e no programa de hoje eu quero falar sobre uma revista que ainda não foi lançada pela Mythos mas que está causando uma sensação em todo o mundo e não é sem... não é à toa, é uma revista bem legal que eu tenho felizmente a versão italiana, então deu pra eu fazer uma resenha sobre ela e apresentar um pouco aqui eu estou falando de Julia Especial número 1, o Caso del Convenio Insanguinato ou o Caso do Criminólogo Assassino que é o título aqui no Brasil, essa aqui vai ser a primeira graphic novel da Julia Kendall e é uma história bem legal originalmente, como eu disse, ela saiu nessa Julia Especial número 1, ela é em cores, foi publicada em 2015 e a publicação, o Julia Especial, ela dá continuidade às histórias do Almanaco Del Diallo que vinha publicando a Julia, as histórias da jovem Julia ano a ano O Almanaco Del Diallo é uma série, é um título que reúne anualmente ou na verdade é um título mensal que chama Almanaco e aí tem o subtítulo que anualmente a gente tem esses vários gêneros narrativos que a editora Sérgio Bonelli trabalha O Diallo era de minhas histórias inicialmente do Nick Ryder e depois passou a ter as histórias da Julia especificamente as histórias da jovem Julia, a Julia quando ela ainda está na faculdade cursando o curso de criminologia tem as outras, o Almanaco Del Aventura, Del Paura, o Almanaco Del Fantasciência tem o Wester e tem outros, eu não vou lembrar de todos, eu nem pesquisei para tentar trazer o nome de todos e não é essa ideia desse vídeo mas esses Almanacs que traziam sempre, além da história principal, sempre em cores ela trazia matérias especiais explorando mais as histórias e os temas que eram trabalhados em 2014 foram os últimos meses, as últimas edições desses Almanacs para 2015 saiu uma nova coleção, uma nova ideia trazendo personagens principais acabavam esses Almanacs de histórias de personagens ou esses Almanacs temáticos e começava a era dos especiais dos personagens de sucesso da Sérgio Bonelli então o Dampir tem, o Tex tem, o Dylan Dogg tem e a Julia tem e essa foi a primeira edição que vai sair aqui no modelo Graphic Novel eu trouxe aqui a Mater Dolorosa Graphic Novel só para vocês verem o tamanho esse aqui é o formato italiano, já é o formato um pouco maior do que o formatinho que a gente tem da Julia é o tamanho do formato da Julia, dessas novas edições, dessa republicação e esse aqui é o formato da Graphic Novel, vocês verem tem 5 dedos a mais de altura, uns 4 de largura e que amplia bastante o que a gente consegue ver da arte interna que já é uma arte sensacional e, volto a dizer, em cores a história principal tem 128 páginas, mas o encadernado inteiro dessa versão Graphic Novel vai ter 144 páginas ou seja, vai ter uma matéria, vai ter alguns textos extras, pelo menos uma matéria especial contando um pouco mais sobre a origem da personagem, fazendo essas relações como a gente teve em Mater Dolorosa uma história auto contida, então você pode ler só ela você pode ser apresentada, apresentado ou apresentada a personagem a partir dessa Graphic Novel que, se não me engano, está em promoção atualmente, quando esse vídeo for ao ar mas a pré-venda é para chegar à revista só em agosto, começo de agosto mas enfim, o que consiste esse caso do criminólogo assassino? o roteiro é de Giancarlo Berardi, ele divide o roteiro, na verdade, com Maurício Matero com a arte de Doutorio Marinetti e as cores da Ariana Florian e aqui a gente vai acompanhar a Júlia numa convenção de criminólogos o professor dela, o orientador, ele é convidado para um congresso de criminologia e aí todo mundo vai para a cidade de Cape Road onde tem essa convenção é engraçado que essa convenção é feita tipo num resort num hotel afastado de Cape Road onde o hotel não é esse hotel convencional de um grande prédio cheio de coisas mas são várias casinhas vários chalés, basicamente cada professor vai ficar num chalé e a convenção toda vai se passar no salão principal que é o antigo farol da cidade então tem todo esse ar que vai trazer bem esse espírito um noir repaginado para a personagem da Júlia e aí a gente acompanha a personagem inicialmente com esses conflitos com esses conflitos que a Júlia que a gente conhece no presente ela tem seus problemas principalmente problemas pessoais problemas de relacionamento atualmente ela namora um italiano que vem de vez em quando ela tem uma certa personagem da Júlia e aí a gente acompanha a personagem inicialmente com esses conflitos que a Júlia que a gente conhece no presente ela tem seus problemas principalmente problemas pessoais problemas de relacionamento atualmente ela namora um italiano que vem de vez em quando ela tem uma certa tensão sexual com o sargento Webb mas a questão da criminologia para ela ela é muito mais confiante do que ela está fazendo ela sabe, ela tem total consciência do que ela está fazendo mesmo que ela recai em alguns erros como qualquer um pode recair ela tem a questão do método de criminologia dela muito bem estabelecido a jovem Júlia que a gente vem acompanhando desde os almanacs do almanac da Odiala de 2015 se não me engano, ou 2014 ela não está ainda preparada ela ainda não defendeu a tese inclusive aparece a tese dela aqui que cada vez ela faz um capítulo novo e nunca está pronta porque é assim quando você está no mestrado, doutorado os seus textos nunca estão prontos para você e só vão estar prontos quando a água bater na bunda e o prazo ficar apertado e você ter que entregar de uma forma ou de outra então a Júlia está nessas questões acadêmicas de terminar, não terminar será que eu estou fazendo certo? questões de crise de identidade quem faz faculdade ou quem está em um emprego há muito tempo passa por essas crises de poxa, eu sei que eu fiz muita coisa até agora mas será que eu não perdi tempo? será que é isso mesmo que eu quero? será que depois de tudo que eu fiz, na verdade eu não estou simplesmente mentindo para mim mesmo eu sou uma grande fraude? passamos por isso passamos por isso se a gente está em um emprego que a gente está há muito tempo se a gente está na academia fazendo textos seja para teses, dissertações ou artigos a gente vê isso com vários escritores a síndrome do impostor sempre está do nosso lado e na questão dessa história da Júlia quando ela vai para esse congresso ela começa a ter contato com outras teorias com outras metodologias de trabalho para investigar como e por que os crimes acontecem quem está por trás da psique do criminoso e é uma coisa bem interessante que vai se desenrolar ao longo das primeiras 50 páginas ou seja, pela primeira quase a metade da história vai acontecer isso até que acontece um crime um dos criminólogos ele é assassinado e aí a Júlia é a única que não faz parte desse meio para quem não é da academia vocês têm que entender que existem congressos que acontecem sempre e esses congressos vão reunir sempre as mesmas pessoas que vão discutir as mesmas coisas ou vão evoluir um pouco na ideia e nas suas próprias teorias e vão estar sempre em discussão mas em suma o que eu quero dizer é que esses professores e alunos que vão estar se reunindo principalmente os professores que vão estar se reunindo em congressos eles vão trazer mágoas e questões que estão sendo discutidas desde o tempo da faculdade deles então a Júlia é uma pessoa que não conhece esses professores então ela praticamente não tem relação com essas pessoas ela pode fazer uma avaliação mais isenta e aí justamente a Júlia junto com a equipe policial de Cape Road que vai fazer a investigação dos assassinatos investigando e questionando todas as pessoas criando todos os professores criando listas de prováveis assassinos ou quem não pode ser de forma nenhuma por outros mil e uma mil e um álibis que eles que eles encontram ou mesmo filmagens que vão colocar eles longe da cena do crime e isentam eles eles da possibilidade mas o grande lance é que os os dois autores o Berardi e o Mantero eles querem trazer aqui a clássica o clássico cenário dos livros da Acta Christ todos todas as pessoas que estão nesse congresso eles estão num ambiente isolado e eles são suspeitos ao mesmo tempo suspeitos e inocentes do crime eles tem seus segredos e seus motivos mas apenas uma pessoa cometeu o crime e é justamente nessa construção que a gente vai acompanhar quem que foi o verdadeiro assassino é uma brincadeira de detetive muito legal com a Júlia e que tanto o Mantero quanto o Berardi eles sabem conduzir muito bem soltando pistas porque uma releitura dessa história vai vai trazer para o leitor a satisfação de perceber que as pistas foram plantadas ao longo da história a gente só não via porque a gente não não tinha como ver naquele primeiro momento naquela primeira leitura enfim é um roteiro muito legal que eu acho que foi muito bem escolhido para trazer nesse álbum eu quero eu já volto a falar eu gosto muito das histórias da Júlia leio elas e eu só não faço os vídeos aqui porque eu estou fazendo as resenhas de todas as revistas que eu posso para o site da Mitos mesmo mas a Júlia especial eu tenho um apreço completamente especial porque eu acho muito mais interessante esse momento que a Júlia ainda está com seus questionamentos e as as descobertas os primeiros crimes que ela que ela se envolve e aqui ela acaba colocando toda a sua capacidade a prova questionando os criminólogos que como eles mesmos dizem eles são os mais prováveis de saírem inocentes dos crimes que eles cometem porque eles sabem todos os meandros e tudo o que pode acontecer é bem é bem divertido acompanhar isso e todos os acontecimentos então Júlia especial número 1 ou gráfico novel da Júlia da Júlia número 1 eu acho que é uma bela de uma pedida para vocês conhecerem a personagem para quem já conhece além disso a gente tem pode ver a Júlia em cores uma história muito bacana então essa foi minha resenha sobre a Júlia essa foi além da resenha foi um anúncio da pré-venda da gráfico novel da personagem eu espero que venham muito mais muitas outras gráfico novels se eles forem trazer anualmente todas as gráfico novels forem de Júlia especial a gente tem 2016 2017 2018 2019 e 2020 não foi lançada ainda provavelmente por causa de covid porque a Júlia especial está saindo todo julho lá nos Estados Unidos então tem muita história para contar se não me engano o Almanac do Diallo ainda tem os dois números que não foram lançados então pode sair nesse formato gráfico novel lembrando que era sempre colorido então enfim espero que tenha muitos faça muito sucesso como está fazendo essa a Júlia em formatinho ela deu uma respirada muito maior com a própria elevado pela venda de Júlia no formato italiano que é a republicação eu espero que Júlia tenha uma vida longa que ela ganhe cada vez mais títulos assim como acontece com Tex com Dila Dog e que outros personagens também tenham essa oportunidade como Martin Mister Nathan Never pela grafite o Mister No que passeia por várias por várias editoras que vai da Red Dragon para editor 85 ou para a própria Panini enfim que a Sérgio Bonnelli tenha longa vida aqui no Brasil e que a Júlia especialmente ela faça bastante sucesso com essa graphic novel que vale bastante a pena então é isso vou parar com essa rasgação de seda para personagem espero que vocês tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal assinem o chapéu do Presto no Facebook me sigam no Instagram no arroba Presto Gaudio me contem se vocês gostam Júlia não gostam gostam dessa dessa graphic novel o que vocês acham que vai vir qual a expectativa de vocês para graphic novel que a gente conversa nos comentários espero que vocês tenham gostado do vídeo até mais e bons quadrinhos